Esse é o canal do Fluxo, caralho, só lança brava Fica de quatro mulher, que eu vou te rasgar no meio Fica de quatro mulher, que eu vou te rasgar no meio Fica de quatro mulher, que eu vou te rasgar no meio É o bonde do peru sem freio Fica de quatro mulher, que eu vou te rasgar no meio Fica de quatro mulher, que eu vou te rasgar no meio Fica de quatro mulher, que eu vou te rasgar no meio É o bonde do peru sem freio Fica de quatro mulher, que eu vou te rasgar no meio Fica de quatro mulher, que eu vou te rasgar no meio Fica de quatro mulher, que eu vou te rasgar no meio